Porque eu não gosto de ser japonês e fazer stand-up porque eu subo no palco e o pessoal fica olhando e fica pensando, olha lá, japonês, vai ter mágica. E eu nem faço mágica, tá ligado? Eu tenho um tio meu que faz mágica com cartas. Uma vez ele fez a casa dele sumir no poker. Não é bom. Eu não gosto de ser japonês porque tem umas brincadeiras que vocês fazem com a gente que a gente odeia. Porque todo mundo conhece um japonês, que é um negócio que Deus põe na vida de vocês, né? Aí vocês saem do quê? Vocês ficam zoando com a gente, mano. Sabe quando a gente tá andando na rua com vocês, aí do nada passa um grupo de japonês, aí vocês olham pra gente e falam, ah, não. Não vai dar o ir pro seu pai? Cara, isso é babaca. Porque a gente que é japonês tem que parar, olhar e falar, não é, meu pai. Eu acho. Meu pai é o típico japonês, mano, que é o pão duro, tá ligado? Meu pai é muito pão duro. É o cara que na hora de pagar a conta, ele olha a conta e ele fala, Má aumentou? Às vezes ele nem olhou. Má aumentou? Uma vez ele falou isso, a mulher falou, a gente tá inaugurando hoje, senhor. Não dava nem tempo. Uma vez, eu juro por Deus, meu pai pegou e fez assim, ó. Ele pegou a conta, ele começou a olhar e falou, não, não. Não, 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 não. Não pedi pudim. Não pedi. O garçonete pegou a conta. Não tem pudim aqui, senhor. Ele falou, é, porque eu não pedi pudim. Não. Não pedi. Não, meu pai faz essas brincadeiras, eu também não entendo ele. Aí teve uma vez, não, ele se fudeu, se liga. Ele se fudeu muito. Eu tinha uns 12 anos, eu tava com ele no posto de gasolina. Ele tava morrendo de fome, morrendo de fome. Aí eu falei, seu pai, se eu pago um negócio pra eu comer aí, morrendo de fome, por favor. Aí ele olhou pra mim e falou, pequeno gafanhoto. Pega a bolacha lá, então. Falei, o senhor Miyagi tá pagando. Vou pegar logo a Calypso. No posto de gasolina, não façam isso. Porque eu dei pra mulher, a mulher passou, olhou pro meu pai e falou, deu 12 reais. Meu pai olhou pra ela e falou, doze leal? Por que doze leal? Essa Calypso vem com a Joelma? Não, muito cala. É uma meta o japonês, cara. Que é a brincadeira que eu tenho que ouvir desde pequeno é o quê? Virar pro japonês e falar assim, ah, mas japonês tem um pinto pequeno, né, japonês? Japonês. Aí qualquer coisa, você para o ímpar, fala, ganhei. Não, ganhou. Fala, por quê? Porque o japonês tem um pinto pequeno. É japonês. Aí sempre tem alguém pra defender o japonês e falar assim, ah, mas pelo menos todo japonês é inteligente. Não dá pra usar isso na balada. Eu não consigo chegar na menina na balada e falar assim, oi, tudo bom? Sabe por que o super bom dele não cola por dentro? Ela vai perguntar por quê? Falei, porque é um senocrilátero líquido de baixosidade, baixos macular, sem propriedades adesivas. Ela vai falar, nossa. Falei, e aí, me dá um beijo? Ela fala, não. Falei, por quê? Porque o japonês tem um pinto pequeno. Japonês! Ah, tu saquei já, japonês! Aplausos! Aplausos! Obrigada.